Caraca que eu segura a porteira, ai homem. Vamos lá, agora deixa comigo. Vai ter que abrir lá. Aí você abre a porteira para o Ivan e para o Mia aí, tá? Pera aí, deixa eu... Deixa o melhor a gente pegar aí. Vai pulando na varanda aqui. Na varanda que o seu rato viu o gato. Cata aí. Aonde? Na varanda. Que o seu rato viu. Vamos lá. Nossa. Que boi nada, hein? Que boi nada, hein? Boa. Tá, tá. É, batando, comendo ovo, né? É, olha. É. É. Ah! Nossa! Aí, plantei umas cobertinhas chinês, ó. É. 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 Não, papai, vai levar um assim. Isso. Porque aquele é o japonês, dizia. Tá, eu. Tá, eu. Tá, eu. Você planta, você planta e vai, você põe a droga, a droga e... Que o jeito que você vai chegando terra e vai dando dente grande. É, você vai plantar. Por quê? O dente de enhama. Aí você, o enhama, você vai, na torceira, você põe terra de um lado e outro. Vai chegando terra. Mais terra você chega, mais dente ele fica grande. E depois uma panela pra pôr água. Pra elas. Outra água pra elas, né? É. Aí, Joãozinho, presente pra você. Vamos entregar pra ele. Pode deixar. Primeiro. Primeiro, Joãozinho. É. Na sua mão, viu, Joãozinho. É verdade. Depois de tanto tempo. É. Tudo que aconteceu. É. Aí, tá aí pra você, né? É. Presente pra você aí, ó. Isso. Deixa ele soltar ela. Eu quero que ele põe por cima lá, Joãozinho. É. Põe por cima lá. Vai lá, Joãozinho. Volta com as galinhas pro sítio, Joãozinho. É. Isso. Aê. 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 Cuidado. Aê. Cuidado. Aê. O cara vai sair. Passou. Pronto. A primeira foi na mão dele. É. Calma, dona Filomena. Suas amigas já tá indo aí. É. Calma. Vai, dona Gertrudes. Vai que a Filomena tá te chamando. Põe a Gertrudes lá. É. Anota o nome dela, hein, Joãozinho. É. Gertrudes. Gertrudes. Dona Filisbina. Ah, Filisbina. Isso. Filomena, Gertrudes e Filisbina. É. Dona Filisbina. Você sabe qual que é a Filisbina? A Filisbina é essa aqui. Tá, beleza. A Filisbina é essa. Dona Filisbina. Marca bem pra você não confundir essa depois. Não, não. Tá bom? É. E a dona Mafalda. Ah, essa arriscada. É. A dona Mafalda, tá? Sem rabo. Mafalda. É. Então é a dona Gertrudes. É. Né? É. A Filomena. É. É. Ó. A Gertrudes. É. A Filomena. É. A Mafalda e a Felisbina. Aqui eu ponho o milho dentro de uma panela. Isso. E a água dentro da outra panela pra ir ali. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. É. Você consegue lembrar o nome, né? Lembro. Gertrudes. Gertrudes. Mafalda. Malfalda. Malfalda. Felisbina. E Filomena. 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 Filomena é pintada ali. Isso. Isso mesmo. Filomena é pintada. A Felisbina é aquela outra lá. É. A outra lá. Qual que é a Felisbina? Aquela ali. Aquela ali. A Gertrudes é essa. É. A Gertrudes é de lá. A de lá que é a Gertrudes? É. É de lá. Ah. E a Filomena. A Filomena é de cá. Tá. Beleza. Tudo aí. Tudo com nome. É somança. É. É tudo muito beleza então. Se chover, a luz entra debaixo do... É. É. Isso mesmo. Beleza. Até a gente fazer um galinheiro de verdade, né, Johnson? É. É. Né? Pelo menos vai ter uns ovinhos aí, né? É. Entra pra dentro. Bebeu um café? Não. Nós vamos ficar só na varanda. É porque olha a barreira. Não tem problema não. Não tem. Não tem problema não. Não. Deixa eu abrir a porta pra ver se conhecer. É. Rapaz, rapaz. Olha que coisa bonita, mano. Olha. Que beleza o sacado, mano. Tem que pegar. Ah, jogando lenha. As coisas que ficou dentro do carro. Ah, ainda tem... Ainda tem biscoito, bolo. Tem telefone aqui, viu? Tem mesmo. Olha. É. O Joãozinho tá funcionando o telefone? Como é que tá? O Afonso veio, mas ele tá sem... Farto de ar aqui, ó. Aí o Afonso me ensinou. Aí apertar esse botão de remédio, segura um pouco. Isso. Aí essa leitura aqui, aí tá caçando sinado. Não tem sinado ainda não. Ah, mostra aqui. Explica aqui pro pessoal do canal. É. Vai lá, Joãozinho. Como é que faz aí? Aí apertar esse botão de remédio, segura um cutiquinho. Aí essa letra aqui, ela tá caçando sinado. A hora que der a sinado, aí ela... Aí essa letra paga. Ela paga. Né? Ela paga. Aí vai trazer antenas essa semana. No fim da semana. Vai trazer uma antena? Vai. 4G. Cade de 3G não tem aqui, não. Aí tem antena então? Tem, tem. Existe antena então? Encomendou. Encomendou. Vai pôr ela aqui. Olha lá. O cabo e a coisa vai pôr ela aqui. Ah, que beleza então, hein? Aí vai funcionar direitinho. Dependendo dessa antena, se valer, a gente leva lá pro Ticlovs e pro Zezé. 4G. 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 A 3G não pega lá no Zezé não, viu? Não, não é só a 4G. É, 4G. Porque daqui a 3 não pega. Aham. Pô, essa antena é boa até pra câmera. 4G. Né? É. Tem com a nossa câmera wi-fi lá. É, 4G. Aham. Ele encomendou, é? Deixa eu ver se ele tá ligando. Desliga ele? É. Vamos desligar. Mas pois é, ele tá desligado. Aí é a hora que dá sinal que ele vai coisar. Não, ele tinha. Tinha que apagar. Ele tinha que apagar aí. Aham. Tá travado. Tá travado. Acabou? Mas não adianta porque ele toca a bateria aí. Tira a bateria dele. Hã? Tira a bateria dele. Ah. É. Travou aqui? Já trava. Travou. Aí tem que tirar. É, me dá uma faquinha pra eu tirar. Aqui. Aqui. Ó, já tá na peixeira? É não, é pra cortar a fita ali, né? Tá igual o Luizinho agora? É. Não é pra coisar. Um punhal anda com punhal. Não, mas punhal não. Não, punhal não. Não, punhal não. Não, nem faca não anda. É que eu peguei pra cortar a fita pra amarrar até ela ali. É. Essa faca tá com a ponta muito grossa. É. Tem que ser falta a faquinha melhor. A de ponta? É. Eu acho que essa vai dar certo. É. Estudiu, você veio, mas não. Você ficou sabendo? É. O galinho falou. Não conseguiu entrar. A gente teve que estudar de galopo, trazer aqui as mudinhas que o livro me deu pra me plantar. Tá. Ih, mas tava muito feio a estrada, hein? Tava. Hã? Tava. Mas tá bom. Não pode cramar, não. Precisa dar chuva, né, Jão? Ali será que passa, Jão? Hã? Ali pra menina da mata será que passa? Ah, deve passar. Aí subiu, não sei, Jão. Esperar, tenta, né? Lá perto do seguinel, perto do curral que não vai subir. Aonde? Lá no seguinel. Depois do curral, né? Aí tem que ir a pé, né? É, é. Deixa o carro cá no seguinel. Uhum. O seguinel é gente boa. Do pitinho. Vamos ver se ele vai... Agora sim. Agora ele destravou, tá vendo? Destravou? É. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Pus vinte reais de crédito e a Chiquita, eu não liguei. A Chiquita ligou e falou que só tinha sete reais de crédito. Ué. 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 Ué, ué. Tá doido? E aí? Aí eu não pus mais crédito não. Ué, ué. É aqui. Aí ele veio aqui assim. Ah. Com ele aqui assim aí que arrumou. Ficou assim. Uhum. É. É aí. Ó. Vamos ver se o meu vai dar sinal aqui. Eu também não deu sinal aqui ainda. Não. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. Não deu sinal de nada. É. Falou. Aqui deu. É. Ele pegou. Mas se você precisar também ligar, você pode deixar ele aqui por enquanto. É. Pode. Né? É. Mas na proteção você deixa ele aqui. É. Melhor aqui você... Aí ele tá dando? Aqui não. Tá. Não. Não. Mas deixa ele trazer a antena. Não. Até trazer, né? Você pode colocar aqui. Quer ver? É. Vamos ver se... Se o Zezé vai me atender. Ele arruma a antena pra lá. O Zezé. O Zezé. É. Quatro dias. Ô, Joãozinho, você fazia rapadura aqui? O meu pai fazia. Aquilo é o meu padrinho em Ficentão que me deu aquele engenho. E a taxa. Hum. Aí o pai queria comprar ele. Aí ele falou, me ensina o meu fiado, compadre amado, fazer rapadura e melado, que eu não vou te cobrar o engenho não. Leva ele. Aí pegou e trouxe. Olha. É. Aí trouxe e sentou ele. Aí depois o pai morreu. Ô, meus irmãos, queria a parte do engenho. Ué, não é a dele? Ué. Ué. Era meu. O culpado em Ficentão é meu. É. Atenção. Fique na linha. Você está sem saldo. Ué. Parabéns. Você ganhou 7 dias de descontos ilimitados grátis. Aperte zero e aproveite até 100% de desconto nas suas marcas preferidas. Confira agora. 7 dias de serviço gratuito. Após isso será cobrado R$ 4,99 por semana. para obter o Vivo Descontos. Agora, digite zero. Tem que ver a promoção que ele está, né, Jovan? É. Espera aí. Vamos ver que promoção que você está. Porque aí a gente cadastra e eu vou botar crédito aqui, tá bom? Tá. É. Engraçado esse personagem. Boa tarde. Você ligou para Vivo. Claro. Esse aqui é o canal de atendimento para pré-pago. Presta bem atenção. Agora, vou te enviar um número de protocolo por SMS. Se quiser ouvir, digita o zero. Se não precisa, é só ficar na linha que a gente já continua. Não precisa ouvir, né? É. Só ficar na linha, né? É. Tá. Um momento que um dos nossos representantes já vai te atender. Essa chamada será gravada e, se necessário, poderá ser solicitada. Não é isso que eu quero, não. É. É o asterisco 9000 para a gente cadastrar numa promoção. Vê qual promoção que está. É. Vamos ver. Como é que pode você botar crédito e não ter crédito? Não. É 20 reais. Acho que tu estava comigo. Vindo a Vivo. Vivo informa. Você está sem saldo. Carregue e ligue novamente para asterisco 9000 para conhecer as ofertas disponíveis. Ué. Precisa saldo para ligar para a Vivo? Isso é um roubo. Vou botar um saldo. Mas isso é um roubo. Tem que achar sinal agora do meu para poder botar um saldo. Deixa eu achar um sinal do meu para eu colocar crédito no seu telefone. Espera aí. Oi. Ô, Zezé. Ei, Fim. Tá bom, Fim? Graças a Deus, Fim. Que nem tudo bom, Fim. Ah, e as modas está tudo bom com você? Tá tudo bom comigo. Estou fazendo coisas hoje aqui, Fim. Ah. Aí o Ivan está aqui. Mais um cara lá de nem sei de onde. Esqueci o lugar. Mais esposo ou coisa. O companheiro do Ivan. Ele está aqui. Então o Ivan está aí, Fim? Tá, tá. Ele que ligou para você aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Hein? Ah. Agora eu estou botando esteco nas couves. Isso. Tá plantando, Joãozinho. Tá? Então tá bom, Uai. É, quando eu for lá, eu quero comer couve da sua lá, viu? Se Deus quiser, Fim. Tá. Ah, faz outro bala aí para nós, Fim. Olha que todo mundo está falando para fazer aqui, Fim. É. E nós vamos lá, Fim. Todo mundo está falando para fazer um bala aqui, Fim. Então tá, Uai. Aí nós vamos lá, Uai. Oi. 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 O Ivan está aí, Fim. Tô. Tudo bem, Zezé? Ei, Ivan. Tá bom, Ivan? Tudo. Tá tudo em paz aí, meu filho? Tá tudo em paz. Não dê a conta... Não dê a conta não, Ivan. Não. Olha o deck aqui para o... O deck fica num... Num lugar, no outro, né, Ivan? Entendi. Aqui. O Joãozinho está querendo fazer um baile aí. Ô, beleza. Fica bom, Fim. Ah, mas aí vai dar o quê pro povo comer, Joãozinho? É, tem... O Zezé falou que pode ser broma. Não, mano. É, tem que arrumar tudo no jeito, né, Zezé? É hoje. Né? Oi, Ivan. Oi. Fica com Deus, vocês tudo aí, pô. Fica com Deus, viu? Meu, você também. Meu, você também, Zezé. Fica com Deus. Com Deus, com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado. Boa saúde. Fica com Deus, vocês. Boa saúde pra você. Amém. Saúde pra vocês também aí. Tá, vai lá. Pode desligar, Joãozinho. O vermelho. Pronto. Aí, ó. Se você deixar ele aí, ele vai pegar. Entendeu? É. Né? É. É isso aí. Falou então, Joãozinho? Mais de cedo. Aí, eu pôo ele lá, né? Depois, se eu for ligar, eu põe ele aqui. Né? É. Se eu for coisar. É.